Mude, tente mudar, cabeça pra cima. Olá queridos, está no ar o seu programa Cabeça Pra Cima, que você pode assistir pela rede Boas Novas de televisão, mas eu gosto de lembrar sempre que você pode assistir também pela internet no site www.boasnovas.tv. E unindo o sinal aberto de televisão com a internet, você pode nos assistir literalmente, em qualquer lugar que você esteja. Em qualquer lugar do mundo, dentro, fora de casa, porque inclusive nós podemos acompanhar você pelo seu tablet ou pelo seu smartphone. Você já baixou o aplicativo da Boas Novas? Então baixa aí, porque aí além dos programas você vai também ter notícia, boa notícia, notícia atualizada, acompanhando você. E você pode também, pelo aplicativo, ouvir três rádios diferentes. A nossa rádio Boas Novas FM, que está lá à sua disposição. Portanto, você, se quiser a sua música, você tem, se quiser os programas de televisão, você tem. É a Boas Novas aí, pertinho de você, abençoando a sua vida. Muitíssimo obrigada pelo retorno de todos vocês, a respeito da nossa programação. Nós nos sentimos muito felizes, e eu gosto de enfatizar isso, nos sentimos muito felizes com o seu retorno, a respeito da programação que fazemos aqui. Abençoar a sua vida é a nossa missão. E quando você confirma que isso tem acontecido, isso nos dá gás, isso nos dá força, isso nos honra, porque temos certeza de estar tocando o seu coração, transmitindo Jesus, levando o amor de Jesus até você. Isso é muito bom. E vocês já sabem, né, eu não posso passar, não posso passar esse momento aqui inicial sem agradecer a pessoas que são especiais, porque elas nos acompanham de uma maneira muito especial. Querido semeador de Boas Novas, você que faz toda a diferença junto a nós, você que ora pela Boas Novas, você que contribui financeiramente, permitindo e nos ajudando a estar no ar 24 horas por dia, transmitindo Jesus. Nós queremos desejar a você muita paz, muito amor, que nesse tempo de Natal, a presença de Jesus, mais do que nunca, ela possa estar na sua casa, na sua vida, e que na sua vida seja Natal todos os dias. É isso aí, gente, hoje é Natal, né, 25 de dezembro, um dia muito especial, dia em que comemoramos o nascimento de Jesus. Mas para muitas pessoas, o Natal é particularmente uma festa de família, um tempo de amor, paz, de confraternização. Um tempo de nos aproximarmos de pessoas que estão distantes, um tempo também de perdoar. Perdoar, nos liberarmos de mágoas do passado e começarmos um novo tempo, nos preparando para um novo ano que está chegando aí. O Cabeça Pra Cima de hoje quer conversar com vocês sobre esse Natal, Natal em Família. Nós começamos com o nosso informativo e tem uns convidados muito especiais para nos ajudar a refletir sobre o tema. Vamos ao informativo. O Natal é uma data em que comemoramos o nascimento de Jesus Cristo. Na antiguidade, ele era festejado em várias datas diferentes, pois não se sabia com exatidão a data do nascimento de Jesus. Foi somente no século IV que o 25 de dezembro foi estabelecido como data oficial da comemoração. Se existe uma época do ano que é sinônimo de família, é o período do Natal. Já é uma tradição serem feitas as famosas festas de fim de ano em comunhão com a família, reunir todos sob o mesmo teto para comemorar o nascimento de Jesus. No mês de dezembro, as luzes, árvores de Natal e Papais Noéis parecem estar em toda parte. Mas para milhões de brasileiros, o dia 25 não significa nada de especial. Mais precisamente, 4 milhões e 200 mil brasileiros declararam pertencer a religiões que não comemoram a data, segundo dados do último censo do IBGE. Pois é, né? A gente tem aí, essa é uma questão, muita gente diz, ah, por que comemorar o Natal? Esse não é de verdade o dia do nascimento de Jesus. Mas, e aí? Não importa que não seja o verdadeiro dia, é o dia atribuído a isso, e é dia de comemorar. Dia de comemorar com muito amor alguém que nasceu e veio e morreu por amor a cada um de nós. Nós vamos falar no programa de hoje sobre o valor do Natal em família. Gente, tem uma galera muito querida aqui que vai nos acompanhar, vai conversar conosco hoje. Eu tenho, assim, o prazer e a honra de receber Desirê Peçanha, ela que é a coordenadora do Ministério da Família na Primeira Igreja Batista de Copacabana. Muito, 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 muito obrigada por você estar aqui com a gente. Obrigada a você, querida. Para nós é um privilégio. Muito grande. Muito bom. Você tem trabalhado há tanto tempo com a família, né, Desirê? E aí participando desse ministério de uma maneira, assim, muito profícua mesmo. E é uma alegria poder ter você aqui hoje, ouvir você, porque a gente sabe que é alguém que fala e que faz, né? Então, é uma honra. Muito bom. Glória a Deus. Muito obrigada. Isso aí. Também conosco, o Paulo Peçanha. O Paulo, ele é o esposo da Desirê. Alguém vai dizer que a ordem está invertida, tem o que dizer. Mas o Paulo Peçanha, ele também é coordenador no Ministério da Família, na Primeira Igreja Batista de Copacabana. Também é uma honra tê-lo aqui, Paulo. Muitíssimo obrigada por aceitar o nosso convite, dar um pouquinho de tempo para a gente. Muita alegria. A alegria é nossa de estar aqui com você nesse dia, poder comemorar o Natal de Jesus, né? Isso aí. Jesus nasceu em Belém, mas na realidade ele quer nascer no coração de cada pessoa, né? Crescer e reinar em nossas vidas, né? É isso aí. É isso aí. Por isso, quando a gente fala em Natal, a gente também pensa no Natal todo dia, né? Não só num dia. Um dia especial, um dia de chamar atenção para isso, mas esse Natal que traz Cristo dentro de nós todo dia. Todo dia é muito bom. Esse momento de alegria, né? De ambiente, faz muito bem para todos, né? É isso aí. Brigadíssima mesmo por estar aqui com a gente. E olha, completa o nosso time de hoje, querido pastor Níger Martins, ele que é pastor e psicanalista, sempre tem atendido também os nossos convites, hoje volta aqui com a gente. Muitíssimo obrigada, pastor. Também é uma honra tê-lo aqui nesse dia de Natal. É um prazer meio dobrado, né? Por estar e por ser Natal, né? E aí vale até uma observação que a crítica é sempre Natal, é comércio e tal, tal. E até a questão de Jesus não ter nascido nesse dia. Vale pontuar que nós não comemoramos o dia 25, nós comemoramos o Natal. O 25 é... podia ser 24, convencionou, né? Porque senão a gente fica na superfície e esquece o fundamental, que é o conteúdo. E o conteúdo é o verbo que se fez carne, Deus que se faz gente, isso é muita coisa para a gente, né? Então, assim, hoje é um dia para comemorar e deixar de lado as discussões periféricas. É verdade, é verdade, é verdade, né? Pois é, né, gente? Assim, para muitas pessoas o Natal é uma festa da família, né? Uma festa para ser comemorada em família, num tempo, mesmo num tempo em que a família está sendo aí tão bombardeada, né? Tão bombardeada. O que vocês acham? A família como tal? Família como... nos conceitos, como esse berço de formação, vocês acham que isso está morrendo? Vocês acham que a família, ela está perdendo o seu papel? O que você acha, Desiree? Eu acho que, infelizmente, isso tem acontecido, né? E por isso nós nos dedicamos, nesse ministério, a buscar as famílias e tratar o coração da família. Porque a família é o mais importante da criação de Deus, né? É o sonho de Deus, uma família feliz, abençoada, uma família próspera, uma família que siga os preceitos, os conceitos bíblicos, né? E que tenha Jesus arraigado no coração. Então, o nosso trabalho tem sido voltado para a família, com o intuito de trazer a consciência da necessidade. Porque, sem Jesus, não somos nada, não suportaríamos tantas dificuldades que a vida nos oferece, tantas dores, tantas perdas. E, com Jesus, a gente tem esse equilíbrio e a gente tem essa alegria maior, né? Esse verdadeiro sentido de Natal. Jesus vive em nós, não só no dia 25, como todos os dias. Então, a família, hoje, tem sido muito bombardeada, tem se perdido. Nós temos sentido muita falta de referência paterna nas famílias. E o nosso trabalho é exatamente esse. Trazer de volta, resgatar tudo aquilo que o mundo tem tentado desfazer. Na verdade, também por escolhas próprias, né? Verdade, verdade. Porque as pessoas têm escolhido andar fora dos caminhos do Senhor. As pessoas têm escolhido viver distante de Deus. Então, importa que nós tenhamos a nossa vida voltada para isso, no empenho de resgatar isso e trazer a figura de Deus, Jesus, para o centro principal da família. É legal uma coisa que você está, tudo que você colocou é legal, mas tem um destaque que merece ser colocado, que é essa questão de que, quando a gente também destrói o conceito de família, a gente está saindo do centro da vontade de Deus. Com certeza, a gente está saindo. Em todo o tempo. Em todo o tempo. O que você acha, Paulo? É, o que o Desiree falou, né? É o que nós vivemos assim, vivemos o dia a dia, tá? Deus colocou no mundo pai e mãe para transmitir os valores, né? Escolheu os pais, né? Para transmitir valores, identidade, destino. E nós estamos vivendo um tempo muito difícil, né? A gente vê assim, poxa, por que não tem a polícia quando acontecem tantas coisas? Teria que ter uma polícia para cada pessoa, porque os valores se perderam ao longo do tempo. E ela falou, tocou numa posição hoje, e o que a gente tem constatado, né? 70%, 80% dos casos figura paterna, né? A mãe sempre é mais família. Há pouco tempo saiu no jornal aí, de grande circulação, que na favela da Maré, mais de 70% das famílias não tinham mais a figura do pai, né? Então, pais ausentes, eu diria hoje, está além disso, a total indiferença dos pais na família. Ou seja, um pai, às vezes presente em casa, mas totalmente indiferente. E isso, o que ocasiona no coração desses filhos criados sem pais? E aí, a violência, tantas situações aí de desamor, né? Que nós estamos vivenciando aí, né? É, a gente muitas vezes reclama disso, né? Reclama de segurança, reclama de violência, reclama de preconceito, reclama de um monte de coisa. Mas, na verdade, é o que está acontecendo nessa base, né? Que crianças, que pessoas nós estamos formando, com que princípios e que valores? E aí, as pessoas crescem e é isso que se dissemina na sociedade. A maioria dos casos é a falta de um pai em casa, né? É, exatamente. Mãe também, claro, todos os dois são muito importantes, né? Mas pai é para dar direção. E o que tem acontecido? Na fase de adolescência, a maioria dos casos, o inimigo tem tirado os pais de casa, aí, né, vem para matar, roubar, destruir. Vem para matar nossos filhos, né? Destruir relacionamentos. E estamos aí nessa situação. Verdade. Para a gente pensar assim, enquanto o propósito da salvação seja individual, Deus sempre trabalhou todas as suas promessas a nível de família. Desde Abraão, né? Deixa a tua parentela, mas aí traz a tua família, de ti farei uma grande nação, te abençoarei, te multiplicarei, e em ti serão benditas todas as famílias da terra. A gente pega lá Noé, se for pegando, você pode vir puxando. Pega Noé, mas por causa de Noé, a família, ela ganha a oportunidade de salvação. E aí você vai caminhando, Ló, o justo Ló, vai puxando a família como um todo. Se eu pegar isso, se eu pegar o sentido do Natal, que é Deus se fazendo homem, se alguém me perguntasse hoje, o que você é cristão? Bom, há inúmeros fatores subjetivos, né? Da minha relação com Cristo, do meu encontro com Cristo. Mas um fator muito objetivo é que em nenhuma religião você vai falar de Deus se rebaixando. Pelo contrário, os deuses querem o quê? Querem ser glorificados. No cristianismo, você vê Deus se fazendo homem. E isso me fascina. Porque quem é que pode... O Deus, por mais poderoso que seja um Deus, ele é Deus. O que ele sabe de ser gente tão frágil e tão... O meu Deus sabe. E isso é Natal. É Deus conosco. É Deus se fazendo carne, sentimentos, emoções, sofrimentos. Quando eu pego isso, aí eu entendo que esse Deus que se faz carne trabalha em família. O propósito de salvação é pessoal, mas o contexto todo é família. Você vai buscando ali família, por isso ela é tão bombardeada. Mas prevalecerá. Sempre prevalecerá. Amém. Amém. É interessante, né? Porque você diz Deus se rebaixando. E a gente pensa assim... Mais do que nunca, Deus se colocou no lugar da gente, igual a nós, homem, igual a nós. Para mostrar a importância também de se colocar no lugar do outro, de entender o outro, de entender as necessidades do outro. Para poder fazer a vida caminhar, para poder dar amor. Não é à toa que o principal mandamento, um dos principais mandamentos com promessa de Deus é amar o próximo como a si mesmo, né? Mas olha, hoje é Natal, né? A gente está falando aqui, a gente quer comemorar o Natal. E eu quero ouvir de vocês, né? Nesse momento, a gente poder começar a comentar sobre a importância do Natal em família. Nessa família. Nessa família que está aí, né? Hoje, ontem à noite, muita gente reuniu a família, fez uma ceia bacana. Hoje está ao longo do dia recebendo, às vezes, pessoas em casa. Muitos almoçaram com a família no dia de hoje, mas ainda é Natal. Ainda é Natal. E qual a importância desse Natal poder ser comemorado em família? Eu vou para o nosso primeiro intervalo. Eu volto já já e no próximo bloco a gente começa com essa questão. Tá legal? Vamos lá. Olá, pessoal. Eu gostaria de desejar para cada um de vocês, para suas famílias, um Feliz Natal, um excelente Ano Novo. Que a presença do Senhor se faça presente, não só nessas festas de fim de ano, como em todo ano de 2016. E é isso. Deus abençoe vocês. Cabeça pra cima Cabeça pra cima Olá, amigos. Eu estou aqui para desejar um Feliz Natal a todos. Essa data tão especial que nós comemoramos, na verdade, o nascimento do nosso Senhor Jesus, do nosso Salvador. Esse é o verdadeiro sentido do Natal. É Jesus em nossas vidas. Agradecer a Ele, porque Ele nos amou primeiro. Ele veio a esse mundo, Ele nasceu para trazer vida, porque é um amor inexplicável que Ele sente por nós. Então, agradeça ao Senhor Jesus, reúna a sua família, louve, adore o momento de comunhão, de muita alegria. O Natal é lindo. Um Feliz Natal a todos. Deus abençoe. É isso aí. E a gente está aqui também, ainda desejando para você um Feliz Natal, né? Que esse dia que você está comemorando hoje, ele possa perdurar por todos os dias da sua vida. E aí, vocês comemoram o Natal em família? Aqui eu não vou... Primeiro, pergunto para ele, porque aqui é até covardia, né? E pastor? A gente comemora. É uma data muito boa para isso mesmo, né? Esse ano até fizemos uma coisa diferente e tal. Porque a crise está pegando e estão distribuindo os presentes de maneira diferente. E eu acho que isso é uma coisa que eu queria pontuar nessa questão. Quando a gente pega o Natal e pega a família e pega todo o contexto, qual foi o presente que o Papai do Céu deu? Ele deu a si mesmo. Então, assim, troque presente, troque. Eu sou totalmente a favor disso. Mas dê você mesmo. E o melhor presente é dar tempo. O que é dar a si mesmo? Hoje em dia, cada vez mais dá tempo. E isso, para mim, nesse dia foi um dia muito especial, foi eu conseguir parar tudo para dar tempo. Não do tempo que sobra, mas dá tempo. Dá tempo para pessoas que eu não consigo dar normalmente. Eu sou muito preocupado com os meus filhos, com a minha esposa, o núcleo familiar. Mas há outras pessoas que estão no entorno e que precisam da gente, né? Mais até do que... Nada contra o presente material, por favor, eu sou totalmente a favor dele. É uma lembrança, é legal. Mas dá um pouco de si mesmo. Isso é Natal, isso é família, isso é muito bonito. Bacana, bacana, né? É realmente tempo de estar junto. E não é só dar o tempo que sobra, né, pastora? É a gente buscar abrir espaço, abrir tempo. Que foi para o Pai do Céu fez, né? Deu o melhor dele, deu a própria vida. O tempo todo, o tempo todo. E vocês? Vocês comemoram o Natal em família? Comemoramos com muita alegria. Na verdade, eu nasci numa família... Nossa, que ama festas, né? Então, todo aniversário na minha família, desde pequena, eu aprendi com os meus pais a agradecer a Deus. Não podia faltar, podia faltar festa, porque muitas vezes não tínhamos recursos. Mas o bolinho do aniversário e uma oração de gratidão, uma leitura bíblica, um louvor a Deus, jamais faltava na nossa família. Então, nós aprendemos com o pai e com a mãe que a família é algo muito importante para Deus. Então, temos que agradecer pelo nosso nascimento e muito mais ainda pelo nascimento daquele que nos salvou, né? Que nos trouxe vida e vida abundante, vida com alegria, com gratidão, né? Então, nós temos que, no Natal, essa necessidade grande de reunir, até hoje, a família inteira, para juntos agradecermos a Deus e oferecermos a Ele a festa que Ele merece tanto. Se nós, como filhos aqui dos pais da Terra, gostamos de festas e gostamos de comemoração, imagina Deus, né? Que é o pai de Jesus, o nosso pai de amor, né? Então, por isso, nós comemoramos, assim, com muita alegria, com muita gratidão, com muito louvor, com muita emoção. Trazemos a essência do verdadeiro sentido do Natal, que é Jesus nascer em nossos corações, nas nossas vidas. E fazemos questão de estar na família, adorando ao Senhor nesse momento tão importante. Ela deixou alguma coisa para você dizer? Eu deixei muito festeira. E o Natal, lá em casa, é alegria mesmo, né? Então, ela prepara, ela mesma monta a árvore, enfeita, tem aquela alegria, né? Momento de convidar amigos para um momento de culto, de celebração. Tem o momento da ceia, mas sempre tem o momento da gratidão. E ela falou que ela veio de um lar cristão. Eu já vim de uma situação diferente. Mas mesmo assim, né? Meu pai, ele montava, vim de família muito humilde, mas ele mesmo fazia árvore de Natal. Tinha aquele zelo de fazer, enfeitar, bonitinho. Eu me lembro, Celeste, que na véspera de um Natal, há muitos anos atrás, claro, ele não tinha comprado um presente para os filhos. Mas eram os quatro filhos, família, como eu te falei, muito humilde, pobre. Eu vi meu pai chorar pela primeira vez. Ele saiu, assim, por volta de 11 horas da noite. Ele não tinha tido condição de comprar um presente, mas ele foi um centro naquela época, o comércio ficava aberto lá em campus, até tarde, para comprar um presente para cada filho. Eu ganhei um carrinho de plástico, assim, mais ou menos desse tamanho, que hoje deve ser de 1,99. Cada filho, menino, são três meninos. E minha irmã, uma boneca também dessa de plástico, de 1,99, vamos dizer assim. Mas foi o presente que mais me tocou. Eu lembro desse presente até hoje, né? Porque contagia Natal, contagia família, esse momento, sabe? É diferencial a gente poder. E também com isso aprendi os valores. Eu falei, casei com uma esposa, né? Então, é só celebração mesmo, muita alegria. Deus faz esse negócio de uma forma muito bacana, né? Parece que ele coloca, assim, o sapato certo para o pé certo, né? Então, essa coisa, é como você disse, a gente gosta de comemorar o aniversário dos filhos, a gente não gosta de deixar passar em branco. Como a gente vai deixar passar em branco o Natal de Jesus, né? Não dá. Mas, eu no início do programa estava falando que muita gente acha que o Natal é uma festa de família mesmo, né? A nossa equipe foi na rua e perguntou para as pessoas o que elas acham. Vamos ver a opinião das pessoas e depois a gente volta até para falar sobre essa comemoração um pouco mais. Roda o VT. Qual é o significado do Natal? Bom, para mim, é assim, o nascimento dos meninos de Jesus, né? Deus em primeiro lugar e essa é uma, para mim, é uma data muito festiva. Adoro o Natal. Paz, carinho, família. Ah, eu acho que é a época de festejar com a família, de reunir a família toda e só curtir mesmo esse momento. Para mim é a família, né? Mas é importante. Felicidade, paz, amor. Jesus nasceu. Tudo bom. É a festa da família. Natal, renascimento, renovação, esperança que a gente adquire ou readquire. Ah, uma coisa maravilhosa que só Deus é que botou no mundo. É Natal. Pois é, né? Olha só, grande parte das pessoas vêem mesmo essa questão da família, né? Natal é um momento de família, é um momento de comunhão, de estar junto, um momento de amor, um momento de confraternização de verdade, né? E de valorização de quem está perto, né, Celeste? Porque eu acho que talvez a gente, nós temos uma cultura que valoriza muito quem está longe em detrimento de quem está perto. E aí, respeitosamente, porque eu já perdi o meu papai, então eu falo com todo respeito a quem já não tem mais o seu ente querido. Valorizando mais até quem já faleceu do que quem continua vivo. Eu conheço várias pessoas que no Natal ficam extremamente deprimidas e eu entendo e respeito, né? Porque ficam presas à saudade de alguém que foi embora. Eu entendo, volto a dizer isso, e não estou de forma alguma desmerecendo isso. Só estou dizendo o seguinte, eu opto por ter saudade do meu pai, vou sentir até o resto da minha vida, mas eu tenho a minha mãe aqui. Eu tenho a minha esposa, eu tenho os meus filhos, eu tenho a minha sogra. Então, assim, eu acho que é o momento também da gente valorizar quem está perto, quem continua aqui com a gente. Senão você entra num processo de saudosismo, né? E aí, vira um, o que é um período tão festivo, a gente está falando de tanta festa aqui, vira um período depressivo. Porque a pessoa fica presa ao, né, ao... Então, assim, é o momento, assim, ó, saudade daquela pessoa, mas puxa, obrigado por quem está aqui, obrigado porque a minha esposa está aqui, né? Porque é o momento para você... A pessoa falou muito sobre família, né? Então, vamos valorizar quem está aqui no nosso entorno, né? Verdade, é verdade. Posso dar uma palavra? Claro, deve. Interessantíssimo, pastor, a sua colocação. Nós, no passado, perdemos uma muito querida nossa, né? E durante dois anos, pastor, eu não conseguia mais montar árvores de Natal em casa, né? Mas não deixamos, mesmo assim, de comemorar o Natal. Mas saímos para comemorar em outros lugares. E mesmo sempre tendo aquela necessidade de... Ela se foi, mas nós temos a nossa Luciana, a nossa família tão querida. Vamos continuar louvando, buscando e mesmo tentando manter tudo isso, levamos dois anos sem conseguir fazer o Natal na nossa casa. E até que, né, vencemos essa barreira, entregamos realmente tudo nas mãos do Senhor. E voltamos, então, a montar a nossa árvore, fazer a família reunida, porque realmente temos um ao outro, temos a nossa filha, temos agora o nosso genro, o nosso netinho, né? E, então, realmente, o Natal é isso. É a família reunida. É nos darmos, nos doarmos. Eu falo assim, gente, nós temos que nos doar mesmo. É doar, é doação. Doação de tempo, de amor, de carinho, de atenção, de todos os sentidos, né, de oração e de gratidão a Deus, né? Verdade, verdade. Interessante que mesmo aquelas pessoas que não têm uma experiência, assim, profunda com Jesus, durante muitos anos, né, eu e Deseu fomos convidados para a inauguração da árvore ali na Lagoa, né? Esse ano não, porque mudou a data, né? Então, uma família que faz uma festa, é bem de fronte ao apartamento dele, convida família, convida diretores de empresas, secretário de Estado, e enche a casa. Aquela alegria do Natal, para ver a árvore, aquele momento de família. Mas, todo ano, né? Ela pega, na hora que terminou os fogos, chama a gente. Paulo, dá uma palavra para as famílias que estão aqui, porque a gente pode falar exatamente do sentido do Natal, e depois eu peço para Deseu orar, abençoando todas as famílias, né? Como isso mexe com as pessoas, né, com o fundo, né? Sem dúvida. O Natal, né? Sem dúvida, sem dúvida. Vocês acham que, nesse tempo de Natal, é mais fácil liberar perdão? Eu acho que sim. Porque as pessoas estão muito emotivas, emocionadas, mexem com o emocional, né? Essa alegria contagiante, né? Eis que trago boas novas de grande alegria, que nasceu o Salvador, né? Que é luz, é realidade para todos, né? Vem trazer vida, né? Vida e abundância. Então, isso realmente mexe nas entranhas de todas as pessoas, né? Eu não saberia dizer se você é mais fácil, mas eu diria assim, que talvez esse tempo é um tempo que me obriga a pensar nisso. E isso já é muito positivo. Acho que talvez durante o decorrer do ano, eu vou colocando isso do lado, fingindo que não é comigo e vou empurrando. E nessa hora, meio que talvez eu tenha que estar perto de um familiar, ou tenho que estar perto de alguma pessoa. E aí, assim, meio que me obriga a refletir sobre isso. E essa reflexão, por si só, é positiva. Mesmo porque, como no início mesmo o pastor falou, é Deus encarnado, né? E essa encarnação dele, né? Nesse momento, é vida. É o nascimento do Cristo, quer dizer, do Deus vivo. Por que Deus? Por que essa necessidade de Deus, de mandar o filho dele para nascer e estar em... Para justamente nos ensinar o amor e o perdão, né? Então, eu acho que esse momento de Natal é de muita reflexão. Então, onde as pessoas começam a analisar o porquê, que sentido é o nascimento de Jesus, o porquê que ele veio, viveu como nós, né? Como homens, para nos transmitir esse amor. E morreu, e ressuscitou, e nos trouxe vida abundante. Então, eu acho que é um momento de muita reflexão. E realmente, eu acho que move o coração das pessoas de mais amor e de mais consciência, de estar um pouco mais semelhante a ele. E então, querer se voltar mais para o perdão. Eu creio que ajuda muito. Acho que é muito importante. E é bacana, né? Porque, quer dizer, é um tempo de festa. A gente está aí perto de um novo ano, também um novo ciclo, um momento de renovação, um momento onde a gente estabelece novos propósitos, né? E nesse tempo em que Jesus nasceu, e que a gente não tem como desvincular o pensamento do nascimento, a motivação do nascimento dele, a morte, a morte de cruz, para perdoar, para levar todos os nossos pecados, né? E a gente vai ficar aqui na posição egoísta de não perdoar o outro, até porque o perdão, ele é absolutamente libertador para quem o pratica. Uma nova vida passa por a gente se libertar dessas cargas, né? E ele é unilateral. Ele não exige, porque a gente comete um equívoco nessa questão do perdão, né? Mas ele não se arrependeu? Mas ele não me pediu perdão? Quando você vê Jesus na cruz do Calvário, você fala, pai, perdoa-lhes porque não sabe o que fazem. Alguém ali pediu perdão? Pois é. Alguém ali sequer demonstrou um fio de arrependimento? Não. E ele libera. Então, assim, é um momento para me obrigar, para dizer, olha, eu preciso liberar, eu preciso enfrentar isso na minha vida e liberar esse perdão, ainda que de forma unilateral. É isso aí. Então, Natal é tempo. Interessante, né? Porque Deus, no plano dele, ele escolheu família, né? Nós estamos falando Natal e família, nascimento, escolheu uma pessoa, né? É verdade. Ungida mesmo, para poder receber uma mulher maravilhosa, né? Para poder, né? Depois, o José também, uma pessoa obediente, né? Exato. Para poder, daí, constituir, né? Uma família, né? Ele se guardou, né? Eles guardaram antes, né? Ele nasceu de uma virgem. Exato. Todo o propósito de Deus, né? Usando a família. Exatamente. A redenção da humanidade, né? Talvez isso já mostre e dê para a gente a maior confirmação de que Natal é momento de família, né? É momento de família. Ele nasceu numa família e a gente tem que comemorar isso. Gente, eu já preciso para o intervalo de novo, vou dar uma paradinha e eu queria voltar com vocês. Vamos falar um pouquinho? Porque, às vezes, o Natal também traz tanta, assim, não só por perdas, né? Pessoas que se perdeu, pessoas que estão distantes, são o motivo de tristeza, mas pessoas que não têm como comemorar o Natal. Às vezes, não têm dinheiro para dar um presente. Aí ficam dizendo, ah, mas não tem que ter Natal, não tem o dinheiro. A gente está num país num momento de crise. Como comemorar? Como vencer a crise? E comemorar o Natal com muita alegria, sem se abater, né? Por questões econômicas, por questões dessa ordem, tá? Vou para o intervalo, mas a gente volta já já. Vamos lá. Eu sou o Delino Marçal e quero desejar para você um feliz 2016, que seja um ano de muitas conquistas e muito sucesso. É isso aí, né? E a gente aqui também desejando para você um feliz Natal, né? Que nesse dia, efetivamente, o amor de Jesus, ele possa se embrotar no seu coração, que você possa também se incomodar com esse amor e prestar atenção nas outras pessoas que estão ao seu redor, precisando, precisando de amor, né? Tanta gente fica deprimida no Natal porque não pode comemorar o Natal, porque não tem um presente, né? A gente está aí numa crise econômica. Como contornar essa questão? Eu acho que, como eu falei aqui, né? Da minha própria família lá no passado, o mais importante não é o que você tem, né? Mas é a essência do amor. E Natal é amor. E como nós comemorávamos lá, muitas vezes, em grandes festas, mas sempre com um bolinho, né? Então, eu acho que não é por aí essa coisa de festas, de trocar presentes. O importante é a essência do Natal e o envolvimento de amor. Então, você pode não ter nada, mas você tem tudo. Porque, na realidade, não é o que você ganha, o que você tem de bens materiais que te acrescenta alguma coisa na vida, né? E comemorar o Natal, mesmo que não se tenha grandes festas, você pode ter um vizinho, pode ter um bolinho simples, mas se você está com a família, que é o nosso maior presente depois de Jesus, né? É verdade. Você está em alegria, você está com muita gratidão e esse é o principal motivo do Natal. Reunir a família, não só para festejar com bens, com comidas, com bebidas, mas com a família mesmo. Então, eu não acho que tem por que a pessoa estar assim. E nós podemos, então, aqueles que não têm, colaborarmos, nos unirmos nessas horas. Até nós fazemos isso nas igrejas, né? Verdade. Mandamos cestas, mandamos presentes para as comunidades, vamos lá até lá, realizar com eles o Natal, feliz com Cristo. Então, que também tenhamos esse coração, né? Abençoador de dividir, de compartilhar o pão nesses momentos tão importantes. Isso é isso mesmo, né? Você dá o que tem de melhor. E o que tem de melhor pode parecer chavão, mas é verdadeiro. É dar você mesmo, né? Eu estou com muito isso no meu coração. O que eu posso dar de melhor para os meus filhos? É dar a mim mesmo, é tentar dar tempo, do tempo que falta, né? Que a gente não consegue ter mesmo, porque a vida está muito corrida. Mas aí, assim, separa tudo e consegue dar. E, por fim, usa a criatividade, né? Se acha que vai gerar constrangimentos e tal, faz um amigo oculto aí de 20 reais, pronto. Não é? Mas, assim, é estar junto. A gente readquirir esse prazer de estar junto, de estar próximo, de valorizar, de honrar essa pessoa que está próxima. Vai ser um momento muito legal para a gente poder refletir sobre isso, né? Ter prazer em estar com aquela pessoa de novo, refazer e, enfim, né? E seja criativo. Há muitas maneiras aí de ter um Natal maravilhoso com criatividade. É, outro dia eu ouvi uma pessoa falando que, tá bom, não tenho dinheiro para dar um presente. Então, eu vou escolher uma coisa que eu tenho e que eu gosto e que eu posso dar para alguém. Dá para alguém alguma coisa que eu tenho. Não importa, porque é isso, né? É o presente, não tem que ser uma coisa nem cara, nem comprada agora, nem nada. É uma simbologia. É uma simbologia. Tem um ditado popular que eu gosto demais dele, né? Que diz assim, as melhores coisas da vida não são coisas. Né? E eu acho que isso é muito legal. Não são coisas. Jesus foi conhecido no partir do pão, né? Jesus, quando morreu, ressuscitou para os discípulos, né? Ele andou e ninguém reconheceu. Mas na hora que ele sentou e partiu o pão, né? Ele é o pão da vida, né? E as pessoas, olha, é Jesus, é Jesus. Então, são coisas simples, né? Não precisa grandes presentes, mas o maior gesto ele já se fez por nós, né? A essência do amor. Nasceu e morreu por nós, né? Hoje trouxe vida. E vida é a mudança. Isso aí. E quem não tem família? Que recado que vocês mandam? Uma pessoa que, de repente, ela não tem a família. De repente, não tem família próxima, né? Mas ela é sozinha, não tem ninguém. E ela pode, de repente, estar nos ouvindo e dizendo, tá bom, e aí eu? Como é que eu faço? Como é que eu comemoro o Natal? Você tocou no ponto que mais mexe comigo no Natal. Porque a gente está falando muito sobre família, família. Eu vou para a minha família, cada um vai para a sua família. Exatamente isso. E aí o nosso amado lá, a nossa amada, fala assim, tudo muito bem, tudo muito bonito, mas e eu? Onde é que eu fico nessa história? Há uma passagem que eu acho que ajuda muito nisso, né? O papai do céu chama Abraão e se todo desenrolar aí promete o filho dele viria toda uma geração. Mas o filho não vem, o filho não vem, o filho não vem. A esposa, vou chamar de Abraão e Sara, que foram os nomes depois, mas ainda na época ainda era Abraão e Sarai. Mas Abraão e Sara, Sara vira para Abraão e fala assim, olha só, pega aqui a minha serva, você vai ter um filho com ela e o filho é meu. E aí a Iagar, a serva, a escrava, engravida. Ela concebe, está grávida. Quando ela está grávida, Sara olha para ela, prometo que vou ser rapidíssimo nisso. Ela olha para ela, Sara olha para a serva e vê ela grávida e acha que a serva a desprezou. Sara enlouquece, Sara enlouquece. Vai Abraão e Abraão e fala assim, faz o que ela quiser, ela está nas tuas mãos. A Iagar é humilhada de tal forma que ela foge. Olha, ela é uma escrava, ela sabia que ela ia ser humilhada. Para ela sair grávida daquele jeito para o meio do deserto, a coisa foi muito pesada. Ela está lá no meio do deserto, é quando o papai do céu vai se manifestar com um dos atributos que é simplesmente fascinante. Ele pega, fala com ela, conversa com ela na pessoa do anjo, ela entende e aí ela diz o seguinte, ela bota o nome do lugar assim, esse lugar agora é Be'er, La'ai, Rói. Be'er, o poço que tinha um poço, La'ai, que vive e Rói, me vê. Ela fala assim, porque esse é o lugar daquele que vive e me vê. É muito natural que qualquer cristão acredite no Deus que vê tudo. Todos nós acreditamos. O que nem sempre é fácil acreditar é que Deus vê tudo e me vê. Por isso que o atributo é El, Deus, La'ai, Rói. O Deus que vive e me vê. É a função do Natal que ninguém seja invisível. Porque nós vamos estar no meio de muitas pessoas, mas pode estar ali invisível. Você falou daquele que não tem família, mas eu posso pensar daquele que tem família e não tem. Que está lá no meio de todo mundo, invisível. Ou até daquele que se sente invisível, que não tem ninguém mesmo. Ela falou do vizinho, então é verdade. Mas às vezes nem vizinho tem. Nessa hora, eu tenho um pensamento. Aquele que vive, me vê. E aí a mensagem de Natal é, Deus está te vendo. Aonde quer que você esteja. É o La'ai, Rói. O Deus que vive e me vê. Então não tem motivo para tristeza, né? Não precisa ficar triste, né? Vamos nos alegrar. Porque esse Deus, ele de fato está vivo. E ele nos vê de uma forma individual. Onde quer que a gente esteja. Antes de vocês comentarem qualquer coisa, eu acho que a gente está no momento certo. Tem um vídeo que rodou aí pela internet nesses dias. Acho que muita gente já viu. Mas eu acho que é um vídeo tão bacana. Ele tem uma mensagem tão forte que eu quero passar. Quero rodar ele aqui no programa, né? E aí a gente também comenta o vídeo e continua falando sobre essa questão. Roda o vídeo. E aí a gente tem um vídeo. E aí a gente tem um vídeo. E aí a gente tem um vídeo. É muito forte, né? É muito forte, né? O que me chama a atenção nesse vídeo, quer dizer, muitas coisas, né? A gente não sabe tudo, o contexto, né? Das pessoas que bolaram ele. Mas o que me chama a atenção é todos os bem-sucedidos dos filhos, né? Até ver pelo que está ali, né? E ele sozinho lá na casa dele, né? Longe de todos eles, né? Aí eu quero uma reflexão para todos nós, né? O que a gente tem visto, né? A gente, às vezes, se preocupa muito, né? Como pais, né? De dar educação, de criar herança, tantas situações, né? Mas não se preocupa de dar valores espirituais, valores de família. Isso tem faltado, né? Na nossa sociedade, nas nossas famílias, para que nossa sociedade seja, né? Famílias fortes, sociedade forte, país forte, esses valores, né? Aí, eu não sei se foi isso exatamente, né? O contexto. Mas por que ele sozinho? Será que ele incutiu esses valores para os filhos? E faz a reflexão para todos que estão ouvindo também, né? Pai é ser presente, incutir valores, né? Porque aí no futuro, esse simbolismo de família, né? Vai estar muito arraigado. Porque Jesus dentro da gente, vivendo dentro da gente, né? Faz toda a diferença. Aí a família, é Natal. É isso aí. E valorize quem está perto, né? Eu queria, assim, valorizar quem está perto, né? Valorizar quem está do seu lado. A parábola do bom samaritano, você vê que todo mundo estava perto no sentido físico. Todo mundo estava passando ali. Mas quem é o próximo? O próximo é quem se aproxima. Então, assim, Natal é um tempo para se aproximar, né? Às vezes a gente cruza, está perto, está perto, mas não aproxima. Então, assim, se aproxime, né? Se aproxime da sua família, das pessoas que se amam. Se aproxime... Eu não tenho mais meu papai. E que saudade do meu papai, né? Que vontade de poder aproximar dele. Não posso. Mas tenho minha mamãe. Então, quero abraçar. Quero sair daqui, vou sair daqui. Celeste abraçando minha mamãe. Vou de todo o meu coração. Abraçando meus filhos. São os meus filhos. São os meus filhos. É a minha esposa, beijando a minha esposa com tudo que eu posso, né? Dando milhões de beijos. Porque eles estão... São eles que estão aqui, né? O papai do céu me permite desfrutar. É Natal, é Natal. É Natal. E se você conhece alguém que está assim, né? Que não tem família, que está sozinho, convida para passar o Natal com você. Aproveita, convida, traz para um momento de comunhão. Seja família de alguém nesse Natal. Convide alguém para passar o Natal com você. Não esqueça dos idosos, dos velhinhos, que muitas vezes estão por aí, né? E a gente quer, pensa na festa e tal, mas deixa o pessoal mais abandonado. Então, é esse momento de confraternização e de comunhão. Queridos, olha só, o tempo nosso está quase acabando, mas como fazer com que esse sentimento do Natal, ele dure todo dia? Ah! E aí? Como fazer? Eu acho que é exatamente. A nossa vida tem que ser sempre de doação, em todo o tempo. Independente de ser Natal ou não. Esse é o nosso papel aqui. Deus tem propósitos nas nossas vidas. E quando ele nos criou, foi para que nós fôssemos sempre adoradores, né? Fiais a ele. E também nos doássemos em amor. Para aqueles que não conhecem esse amor, que é Jesus. Então, quando ele se fez carne, foi para que nós pudéssemos conviver mais de perto com esse Deus, que é amor. E conseguíssemos, então, aprender mais dele, de ouvir falar somente? Não. Mas de andar com ele. E quando você anda, você começa a exalar mais desse amor de Deus. Então, você consegue ser mais hospitaleiro, você consegue ser mais carinhoso, você consegue se doar mais, independente de qualquer situação, né? E aquilo que você falou, traga alguém que não tem essa família para a sua casa. Nós estamos, todos os anos fazemos isso. Sempre temos amigos solitários e que trazemos para perto. Então, isso no Natal, mas não só no Natal, mas procuramos ter no nosso dia a dia sempre esse sentimento no coração. De compartilhar, de abraçar. Eu sou muito isso, de... Aprendi isso, né? Verdade, verdade. É muito difícil. Pra mim, isso é comum. É de abraçar, de tocar, de trazer para perto, de dizer que amo. Eu tenho essa facilidade de dizer que amo, mas eu creio que porque eu recebi isso. Mas muitos não têm, né? E aquilo que você recebeu, você dá. Você tem vontade de dar. Você tem vontade de dar. Você não consegue reter, né? Você não consegue ficar só para você, mas você quer compartilhar, você quer dar, você quer transmitir mesmo, assim, abundantemente. É verdade. O melhor bem que um homem pode fazer, né? Para a sua família, né? É amar a sua esposa, né? Os filhos precisam saber, né? Que você ama a sua esposa. Ele vai crescer nesse ambiente, né? Que o marido ama a minha esposa, que a respeite, né? Que trata com dignidade, que assume seu papel de líder, mas como sacerdote, não um ditador, né? Que procura tomar decisões justas e sensatas, né? Que tenha coragem de reconhecer seus erros, ter humildade de reconhecer seus erros. E acima de tudo, né? Procurar ser semelhante a Jesus, né? Aham. Então, o Natal, ele é a essência disso, né? Buscar, né? Isso mesmo. E Natal, como é esse tempo de reflexão, né? Paulo, você está falando uma coisa que é muito bacana. Porque muitas vezes os homens, eles acham que ser cabeça da família é eu mando, você obedece, né? Eu faço aquilo que eu acho que tem que ser. Esquece de ser um sacerdote, esquece de envolver a família, esquece de que ser líder dessa família, ser cabeça da família é poder representar e realizar os desejos da família de maneira plena. E pra isso tem que ouvir, né? Pra isso tem que entender, pra isso tem que muitas vezes dizer, não, eu penso assim, mas pera lá. O outro pensa diferente. O que que pode ter de bacana no que esse pirralho pensa, né? E levar em conta. E isso pode fazer toda a diferença, né? Eu tenho aprendido e ensinado, né? Através das famílias que a gente tem trabalhado, quando o homem muda, tudo ao redor muda. É isso mesmo. E o apóstolo Pedro tem um versículo poderosíssimo sobre isso, que ele fala sobre a questão do acordo. Quando ele diz que o marido tem que tratar a mulher como a parte mais frágil, honrá-la, para que não se interrompam as vossas orações. Então, assim, isso é muito sério. Isso é muito sério. Muito sério. Então, quando não há acordo entre eles, quando estão divididos, porque a liderança de Cristo é uma liderança servidora, pra usar um termo bastante comum hoje em dia, né? E é uma liderança em amor, em afeto, em respeito e em honra. Quando isso não acontece, muitos dos casais que estão nos ouvindo hoje passando uma crise terrível é porque entre eles não há acordo. Estão divididos. E as orações estão interrompidas. É o que diz o texto sagrado através do apóstolo Pedro. É isso aí. Ai, gente, que coisa boa, né? Natal, uma festa de família. Dia de comemorar o nascimento de Jesus, comemorar em família, gerando aí comunhão, fraternidade, paz. Esse tempo, né? De amar e de perdoar. Olha, a gente vai pro nosso último intervalo já, né? Tá acabando o programa. Vamos pro intervalo e a gente volta pras nossas considerações finais, tá bom? Então, vamos lá. Olá, pessoal. Nós somos o Ministério do São Ágape e ficamos muito felizes de poder participar da história desse programa que tem ajudado muita gente a ficar de cabeça pra cima, inclusive a gente. Eu quero desejar um ótimo Natal, um ano novo cheio de prosperidade, de paz, muita saúde a toda a equipe do programa, todos os convidados que passaram e principalmente você que tem assistido esse programa, que tem orado por esse programa, por esse projeto, que já deu certo e que tem abençoado todo o Brasil. Que Deus abençoe. Feliz Natal e um excelente ano novo pra vocês. Oi, Celeste e telespectadores do Cabeça Pra Cima. Que gostoso participar desse programa festivo. Eu e Samuel também já fomos apresentadores desse programa que a gente ama tanto. Um programa que informa, um programa que debate, um programa que questiona e é tão bom ver o programa chegar aí há 10 anos no ar. A gente sente saudade, não sei se você sente saudade, Samuel. Eu quero aproveitar pra parabenizar todo mundo. O nome do programa já diz Natal, ano novo, ano todo de cabeça pra cima, erguendo a cabeça, vivendo bem, sendo feliz, amando a Deus, sendo amado por Ele, cuidando da gente, da família, fazendo todo mundo feliz e todo mundo sorrir. Parabéns, Cabeça Pra Cima. E ó, mesmo que o mundo esteja de cabeça pra baixo, tem sim como ficar de cabeça pra cima. Essa é a proposta da Boas Novas, essa é a proposta desse programa. Um beijo pra ti, Celeste, parabéns. Um abraço carinhoso a cada telespectador e a cada semeador da Boas Novas e do programa. Ai, que delícia, né, gente? Que coisa boa, que coisa boa. É isso mesmo. Feliz Natal pra cada um de vocês. Muitíssimo obrigada pela presença de vocês. Pra vocês também que estão aqui, uma delícia conversar com vocês nesse dia de Natal, Natal em família, né? Vocês que são representantes reais de famílias, famílias felizes, famílias segundo o coração de Deus. Sua mensagem, pastor? Vou sair correndo, abraçar minha família, abraçar, beijar, agarrar, apertar e tentar ter mais tempo pra eles, cada vez mais, mais, mais. E pra alguém que esteja sozinho nesse momento, já sem família, é o Laoi Roy, Papai do Céu, vive e me vê. Ele me vê na minha angústia, na minha noite, na minha tristeza. Ele me vê naquilo que se passa comigo no oculto. Então, a minha mensagem é essa. Tem família, agarra todo mundo, não tem, tá meio tristinho, calma que Deus tá te vendo, o Senhor é contigo. Feliz Natal. Amém, amém, amém. Esse ambiente festivo, alegre, que o Natal nos proporciona, é um momento de reflexão também, né? A gente lembrar do aniversariante. Não deixe de lembrar do aniversariante de Jesus. Seja um momento de troca de presente, de comemoração, de gratidão, mas pare um pouquinho, né? Pra lembrar do aniversariante, que Jesus nasceu e quer reinar no seu coração. Quer nascer no seu coração e reinar no seu coração. Feliz Natal pra todos. Desirê. Amor, né? Vamos amar. Amar cada vez mais e nos doar, para que juntos possamos nos unir e fazer um mundo melhor. É isso aí. Feliz Natal e um ano maravilhoso, cheio de bênção do Senhor. Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal, Feliz Natal. Olha, obrigada a você, obrigada a você que está em casa. A gente termina o programa com boa música. Gente, quem canta pra gente hoje é um presente de Natal, é o William Nascimento. Comemora o Natal em família? Com certeza, e muito. E você que tem uma família linda também. Feliz Natal pra vocês e pra todos que estão nos assistindo. É isso aí. Canta pra gente. Com certeza. É contigo. Amém. Jesus entrou no barco. O barco de Simão quando ensinava a multidão Vendo que o barco estava tão vazio Os pescadores já lavavam suas mãos Assim falou, lance a rede sobre o mar Simão obedeceu a voz do Mestre Depois de uma noite inteira, sem peixes a pegar Simão é sua rede para lançar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai transbordar Vou lançar as redes quando Ele falar Faço uma palavra e tudo vai mudar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai transbordar Não importa o tempo que eu esperar O meu milagre, uma hora vai chegar Jesus entrou no barco de Simão Quando ensinava a multidão Vendo que o barco estava tão vazio Os pescadores já lavavam suas mãos E assim falou, lance a rede sobre o mar Simão obedeceu a voz do Mestre Depois de uma noite inteira, sem peixes a pegar Simão é sua rede para lançar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai transbordar Vou lançar as redes quando Ele falar Faço uma palavra e tudo vai mudar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai transbordar Não importa o tempo que eu esperar O meu milagre, uma hora vai chegar Faço uma palavra, faço uma palavra Liberada do céu Que o meu milagre vai chegar Faço uma palavra, faço uma palavra Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai transbordar Vou lançar as redes quando Ele falar Faço uma palavra e tudo vai mudar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai transbordar Não importa o tempo que eu esperar O meu milagre, uma hora vai chegar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai transbordar Vou lançar as redes quando Ele falar Faço uma palavra e tudo vai mudar Não vou desistir, Jesus não vai deixar Meu barco vazio vai transbordar Não importa o tempo que eu esperar Meu milagre, uma hora vai chegar Uma hora vai chegar Eu quero mais, mais alegria Mais, mais boas novas Mais, mais paz de Deus pra mim Eu quero mais, mais paz de Deus pra mim Eu quero mais, mais paz de Deus pra mim